Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. E quem é inscrito e acompanha assiduamente o nosso trabalho, é sempre importante deixar o like e um comentário. Pessoal, eu estou nesse momento me aproximando da casa de uma das famílias mais queridas aqui do nosso canal. Recentemente, eles receberam uma nova moradia. Moradia construída por todos nós. E hoje, além de matar a saudade deles, nós vamos mostrar para vocês alguns presentes relacionados à mobília que eles já começaram a receber. É claro, ainda tem muita coisa para chegar, mas para não matá-los de ansiedade, eu estou apresentando esse vídeo para mostrar o que foi que essa galera já recebeu. Você sabe, nas nossas visitas não pode faltar um lanchinho. Eu estou com muita saudade dessa família, família da deusa, saudade das crianças de todo mundo. E eu tenho certeza que você que me acompanha também está apaixonado e esperando por notícias. Deixa o like e vamos que vamos! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Como é o nome de vocês? Marcos! E o teu é Marcos também? Não, não! É o Vitor! É o Vitor! Ah, é o João Vitor! Marcos só tem você, né? É! Ah, eu pensei que era irmão gêmeo dele. É o João Marcos! Quem é o Marcos aí? Fala a verdade! Eu! Ah! Quem é o Gil Vitor? O Gil Vitor quem é? Quem é o João Vitor? Eu! O João Vitor é esse aqui, ó! Não é? É! Pronto! Esse aqui é o nosso amigo André! Tudo bem, André? Tudo! Tudo tudo beleza? Só curtindo essa tarde maravilhosa, essa casa maravilhosa e linda! Ó, trouxe uma merenda pra gente! Vai querer ou não? Sim! Vocês vão querer bolo? Bolo! De chocolate? Quero! Olha! Sério mesmo? Sério! De verdade? De verdade! Vocês gostam? Gosto! Muito? Muito! Uma salva de palmas, então! Hoje eles estão numa sincronia total, né? O Marcos e o Gil Vitor! Aê! Valeu! Desse outro lado nós temos Daniel, Paula e Deusa! Tudo bem? Tudo! De verdade? De verdade! Nós demoramos um pouquinho pra voltar aqui na casa de vocês por conta da correria, mas é sempre um prazer! Vocês não imaginam o quanto estão lindos! Parece que a mudança pra essa nova casa deixou vocês mais bonitos! Eu acho que eu vou passar mais um dia por aqui, mais alguns dias pra ver se diminui a minha feura! Pode ser? Pode! Pode! Graças a Deus, então! Ó, pessoal do canal, se você quiser ficar bonito, vem pra casa de deusinha, porque depois vocês mudaram, a família tá um espetáculo de verdade, tá bom? Gente, olha, eu vim mostrar pro pessoal do canal hoje alguns presentes que vocês receberam, tá? Tá todo mundo ansioso. Quem foi que recebeu o presente? Eu! Deusa, Daniel, André, os meninos também ou não? Não! Não, né? Ó, cuá, 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 cuá! Brincadeira, gente! Vocês também vão usufruir dos presentes dos irmãos, tá bom? A Paulinha, o presente dela ainda não chegou. Logística, tá? Vou ter que... Vamos ter que aguardar mais alguns dias. Já entrei em contato, o pessoal vai trazer seu presente. São volumes grandes relacionados à mobília. Vocês querem mostrar os presentes agora pro pessoal ou a gente vai merendar primeiro? Merendar primeiro. Quem quer merendar primeiro, levanta a mão! Quem quer mostrar os presentes, levanta a mão! Eu acho que o pessoal da merenda ganhou, porque também tem o meu voto, né? E tem o voto do pessoal aí do outro lado. Vamos que vamos, aqui no nosso balcão. Gente, essa casa tá elegante demais, você tá acompanhando nas imagens aí. Aqui nós temos um vasinho de planta, os tapetinhos aqui enfeitando o nosso balcão. Que legal! Quem é que tá rindo aí mesmo? O que foi? O que foi, gente? Vocês estão rindo, não tô entendendo. Nada não? Nada não? É a nossa característica. Tá bom, então. A característica é assim. Eu só sei que essa casa tá muito linda, muito bem arrumada. Deixa eu dar uma passeada aqui, galera. Pode ficar à vontade. Olha, galera, que charme, hein? Que chique. Que elegância. Eu simplesmente amei a organização aqui da casa de vocês. Paula, ajuda aqui, por favor, a mamãe a servir. Temos um bolo de chocolate, tá? Que eu comprei especialmente pra esses meninos menores aqui. Eles são muito especiais, né? Vamos acompanhar aqui nesse momento. Pessoal que tá acompanhando, obrigado por todo o carinho. Eu particularmente... Oi! Ó, o bolo chegou, viu? O bolo tá por aqui. Rapaz, o cenário da Casa da Deus é um cenário muito lindo. Você confere nas imagens aí. Ficou muito legal essa casa. Ficou muito agradável esse design. Eu simplesmente amei. De verdade. Rápis. Rapaz, aqui a gente ainda tem as imagens, né? Da entrega da nossa casa. Como foi impresso na impressora, a gente tá começando a desaparecer, ó. Você pode observar aí. A imagem, por conta do calor, né? Da região. A gente tá começando a sumir. O cabelo da Paula aqui tá laranja, ó. Você acompanha nas imagens. Da Deusa também, todo mundo. Mas foi muito legal, né? Uma lembrança. Daquele dia maravilhoso e inesquecível. Pode cortar esse bolo pra gente, por favor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pro pessoal do canal os presentes que foram trazidos pra cá. Já foram montados. Já estão devidamente instalados. Já, já a gente mostra pra vocês. Deixa o pessoal se servir aqui primeiro. A você que acompanha nosso trabalho, obrigado por todo o carinho. Ah, o primeiro pedaço é pra mim. Nossa, que privilégio. Obrigado. De verdade. Cara, que cenário legal. Muito bom. Vê se esse bolo tá gostoso. Tá. Tu nem comeu. Como é que tu afirma que o bolo tá gostoso? Tá. Tá bom, Marcos? Tá. Tá. Tem gosto de quê? Tem gosto de chocolate. É? Ah, que legal então. Fico feliz. Cortar esse cabelo pro João Vitor. Cabelo não, moita. Tá bom, quer dizer que ele quebrou. E aí ele não sabe como... Ele deixa faltar na máquina. Mãe. Boa. Dá uma coisa aí. Dá uma coisa aí. Dá o quê, Marcos? Dá alguma coisa pra tomar que ele tá esperando, né? Leite. Leite. A Paula tá botando. A Paula tá colocando pra vocês. Cadê, meninos? Daniel e André, por gentileza, podem pegar aqui o lanche de vocês, por favor. Meu. Meu. Meu sim. Meu leite. Meu leite. Fica. Ô, merenda boa, meu Deus. O bom é que eles são bem comportadinhos, né, gente? Cadê o meu, Deusa? Aqui. Não pode, né? Não pode, né? É só um pedaço mesmo, porque a dieta começou, né? A dieta começou lá no almoço da Vã Maria, pessoal. Quase que eu não dou conta de comer aquele prato. Se bem que o prato a gente não come, né? Come só a comida. Ai. Mato. Hum? O Mato tá pedindo mais. Vamos agora ver. os presentes que vocês receberam, certinho? Quem quer ser o primeiro a mostrar? Pode ser vocês dois? Rapaz, eles são gêmeos, né? A mesma camisa. Tá parecendo aqueles gêmeos, não tá, Paula? É verdade, ó. Vamos lá, então, gente. Vamos aqui, vamos aqui. Galera, esse quarto da Paula tá um charme. Posso pegar uma imagem aqui, Paula? Posso. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Que quarto mais lindinho, todo fofinho. Vamos entrando aqui. Uau! Agora eu percebi aqui os presentes, né? Camas novas, não é isso? Sim. Essas camas, gente, não era beliche? O que que aconteceu, Deusinha? Vem cá explicar essa situação pro povo. É porque, gente, no canal, deixa eu falar. Quando o rapaz veio montar de manhã, ele disse que podia botar uma sala da outra, né? Aí eu pedi pra eles que não, porque quando o menino à noite, quando ele dorme, ele rola da cama, né? Aí fica um em cima da outra, aí fica alto. Ah, tu tem medo dos meninos caírem, né? Eles rolam muito à noite, né? Rola. O André e o Daniel. Mas ele não levanta da cama e sai andando na casa sozinho, não falando, não, né? Porque o quarto fica fechado. Ah, é verdade. Tu contou essa história. O quarto fica fechado. É. E se o quarto estiver aberto, o que que acontece? Sai dele correndo. É, sai correndo, não. Sai correndo e sai. Ah, eles falam e andam à noite, né? É. Meu Deus, então não durma aqui mais, não. Não durma aqui mais, não. Gente, beleza, então. Vocês decidem, né? O presente foi entregue. Galera, era um beliche, mas também pode ser usado. Então, dessa forma, a cama é essa que você tá acompanhando nas imagens. Um material de qualidade, certinho. Os colchões ainda estão no plástico. O pessoal do canal recomenda, Deusa, que você tire o plástico. Pode tirar. Como você tá usando coberta, não deixe o plástico no colchão. Tá bom? Ok, então. Tá, beleza? Tá bom, gente. O pessoal do canal, pela experiência deles, eles pedem pra gente fazer assim. Eles não deixam que a gente entregue com plástico. Beleza? Não sabia disso, mas agora eu pratico sempre que possível. De quem é essa cama aqui? Pronto. Então, essa daqui é a do André. Cara, esse quarto, ele é muito espaçoso. Olha, você tá acompanhando nas imagens nesse momento? Olha aí. Olha o tanto que esse quarto é espaçoso. Duas camas, uma do lado da outra. E nós ainda temos um espaço maravilhoso, um corredor pra andar aqui. Quem tá dormindo no tapete? Ninguém mais? Não. Pronto, acabou, né? Agora me diga uma coisa, André. O que que tu achou dessa cama, cara? Eu achei bacana. Eu também quero agradecer quem mandou, quem... Deus abençoa cada um de vocês e amém. Aê, bom demais. Daniel. Eu achei bom, eu achei muito legal. Eu quero agradecer por tudo que o pessoal tem feito por nós. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer por tudo. Certinho, maravilha, bom demais, parabéns. Todos os presentes que nós vamos mostrar hoje aqui pro pessoal foram enviados por uma única pessoa e essa pessoa pediu pra se manter anônima. Não sabemos quem é. Oi. Foi a mesma pessoa que mandou uma delícia. Tudo, tudo que a gente vai mostrar agora. Inclusive, esse lindo, mais lindo guarda-roupa. Cara, é muito lindo esse guarda-roupa. Muito bonito mesmo, cara. Abre aí, por gentileza. Rapaz, pode abrir, Daniel. Esse aqui é o guarda-roupa dos homens. É um guarda-roupa compartilhado. Quem foi que arrumou? Foi? Quem arrumou? Eu. Tu arrumou? Sim. Pronto, então de parabéns. Ó, gente, um guarda-roupa pra eles. Só pra você ter noção como o quarto ficou bom de tamanho, ficou bom de espaço. Um guarda-roupa novo, assim. Já tiveram alguma vez? Não. Novo da loja, porque esse é novo. Meu guarda-roupa não é isso. É isso. Não tem vergonha de falar. Meu guarda-roupa não era guarda-roupa. Era a tábua pregada na parede, né? E eu já vim ter aquele guarda-roupa que tava lá fora. Aquele velhinho que a gente carregou na mudança. Graças a Deus, agradeço, porque era velho, né? Mas serviu, né? Serviu, graças a Deus. E era aquele guarda-roupa que eu tinha, hein? Graças a Deus que agora Deus enviou um anjo, né? Pra estabilizar tudo na minha casa, né? Que eu, graças a Deus, agradeço a Deus. A casa da Deus tá recebendo a mobília. Tem mais coisa ainda pra chegar, tá bom? Por exemplo, o guarda-roupa da Paula não conseguimos trazer ainda. Mas também já foi comprado, vai chegar. Foram três guarda-roupas dos meninos, o seu e o da Paula. O da Paula a gente não conseguiu ainda trazer, mas assim que é disponível, a gente vem e grava e faz a entrega. Certinho? Certinho. Parabéns, eu super amei. Muito obrigado ao pessoal pelo carinho. Ao pessoal que tem presenteado a família de vocês. Gente, só coisa de qualidade, vocês estão ganhando, né? Só coisa de qualidade. Cadê o seu presente agora? Presentinho de Deusa. Vamos lá, vamos entrando. Quarto da Deusa também. Meu Deus do céu, tá de parabéns. Parabéns. Abre aí um pouquinho. Deixa eu ligar aqui essa lâmpada. Pessoal do canal... Nossa, Deusa, pelo amor de Deus. Que guarda-roupa mais lindo, cara. Que coisa mais linda é essa. Esse aqui é o meu presente. Graças a Deus, eu sinto só que agradecer, né? Tu imaginava que ia ganhar um presentão desse? Não, não imaginava que ia ganhar um guarda-roupa, né? Mas a gente não sabe que Deus faz... Que Deus tem pra gente, né? Tudo que a gente pensa, né? Como Deus faz tudo pela gente, né? Tá feliz? Tô feliz, graças a Deus. Eu achei isso muito lindo. Muito lindo mesmo esse guarda-roupa de verdade. Abre aí pra gente ver. Uau, tudo organizadinho. Lindo demais. São seis portas. Seis portas. É um guarda-roupa muito grande. Tá de parabéns. De verdade. Pode fechar, Deusinha. Não precisa mostrar essas coisas. Não, era só pra gente poder verificar aqui o modelo do nosso guarda-roupa. Cara, que show, hein? Merece. Quando chegou, foi o Malaquias que trouxe na carrocinha, né? Foi o Malaquias. Aí quando chegou, que tu viu esse monte de coisa, meu Deus do céu. Aí ele falou, Deus, eu tenho um presente pra ti. E outro pros meninos. Só que eu não imaginava que era um guarda-roupa desse, gente. Lindo demais. E sabe o que eu achei legal? O guarda-roupa combinou um pouco com a pintura da casa do teu quarto aqui. A minha casa, ela é toda combinada com os móveis da casa. É mesmo, é? E com as cores. Gente, eu gostei. Amei demais. Eu amei de verdade. Gente, uma salva de palmas nesse momento especial. Olha, quem mandou também esse presente pra você foi a nossa seguidora anônima. Não quis identificar. Vem cá, Paulinha. Vem cá, Paulinha, que eu preciso me justificar. Faltou o guarda-roupa da minha filha, tá? Mas já tá comprado. Tá bom? E é só questão de logística, né? Porque realmente é muito difícil você trazer tudo. É um trabalho muito grande. Aí depois vem o pessoal da montagem. Mas eu sei que a minha filha compreende. Né? Compreende? Então pronto. É super compreensivo o pessoal por aqui, graças a Deus. Então nós trouxemos esses dois primeiro. Eu nem sabia de quem era. Fiz tipo um sorteio, porque só cabia na carrocinha. Não dá pra trazer tudo de uma vez. Enfim. Eu tô muito feliz, de verdade. Tem mais alguma coisa? Ou acabou? Acabou, né? Não, os presentes que foram entregues agora, quando eles tomaram que eles trouxeram, foi esse mesmo. Pronto. Perfeito. Eu tenho um presente pra vocês, que é o envelope também, nesse momento. Eu vou já entregar. Gente, eu tenho certeza que vocês estão muito felizes. pelo carinho e por tudo que tá acontecendo na vida de vocês. Eu tô certo ou eu tô errado? Tô certo ou eu tô errado? De verdade? De verdade. Pronto. Considerando isso, eu quero, nesse momento, agradecer todas as pessoas que nos acompanham. E dizer que a quantidade de presentes que a gente tem recebido pras famílias, as quais nós acompanhamos, é uma quantidade surpreendente. Inclusive, o Eliseu Silva TV teve que criar um depósito, só pra vocês terem noção. As coisas vão chegando, a transportadora, o correio, seja lá o que for, já chega de repente com a geladeira, com a cama e a gente nem tá sabendo de nada. O pessoal compra e manda entregar pras famílias. Eu super amo essa proatividade de quem acompanha a gente, esse carinho. Porque quando você presenteia uma família, você tá mandando um pouquinho de carinho pra gente. E tudo isso, a gente sabe que tem um valor material muito grande. São produtos que custam dinheiro, mas não é só o valor material, mas o valor sentimental. Alguém que presenteia a família de vocês, seja lá com o que for, desde o presente menor ao maior, são pessoas que, acima de qualquer coisa, têm amor pelo que vocês representam. Certinho? E tá todo mundo torcendo pela família de vocês. Obrigada. Eu quero também agradecer, nesse momento, uma seguidora da cidade de Freguesia do Ó. Eu quero conhecer essa cidade porque esse nome é curioso. Freguesia do Ó. Abraço pra todo mundo. Se tiver alguém acompanhando a gente, um beijo no coração, em especial a essa pessoa. Mandou um valor para a deusa fazer uma feirinha. O que é feirinha, gente? Comprar umas coisinhas. Aê! Tá vendo, Brasil? Acertou. Gente, obrigada. Viu? Tá aqui o presente, que é o envelope da família de vocês. Ela pediu pra apenas citar a cidade. Eu quero, nesse momento, agradecer novamente a todas as pessoas que nos acompanham. Tem mais presente pra chegar pra vocês. Vai chegar aos poucos. Não dá pra trazer tudo de uma única vez. Mas cada visita que a gente fizer tem uma surpresa nova e as coisas vão se ajustando. É certo que vocês estão muito felizes, muito bonitos e o cenário da família de vocês mudou consideravelmente. Eu quero agradecer a doadora que adorou os presentes pra nós, né? Que ela é anônima, não sei quem é. Mas o nosso Deus, ele sabe que o coração dela é o coração de as pessoas, né? Que pode ajudar. O coração dela é a pessoa que ama as pessoas, gente. Porque a gente não conhece. Mas só dela não assistir, já mandasse os presentes pra nós. Eu agradeço, primeiramente, a Deus. Depois, as pessoas que nos assistem, né? E também o Eliseu e família, que tem uma demanda muito grande pra cuidar das pessoas, gente. Que só a cabeça dele tá pensando em tantas coisas que ele pensa pra fazer. Aí eu acho que a minha cabeça não aguentava, não dava conta. Mas, acima de tudo, né? Nosso Deus, ele está com ele, ele está com nós também, com as pessoas que nos ajudam. E eu só tenho que agradecer. Quero mandar também um abraço pro velho baixo, né? Quero também mandar um abraço pra todas as pessoas que nos assistem. E também, gente, só tenho tudo que agradecer. Tudo que vocês fazem por nós, graças a Deus, de realizar o nosso sonho, né? Que é a nossa casa. Eu nunca pensei de ter minha casa como tá cheia de presente, né? Mas, graças a Deus, eu agradeço por tudo que vocês fizeram por nós, de tantas coisas. E também, só dizer, se eu ganhasse a minha casa e se fosse assim, pra ninguém não adorar nada, gente, eu também ficaria muito agradecida. Porque tudo que você... Dessa casa aqui, foi um presente que Deus me deu. Não gastei nenhum prédio nessa casa. Mas, eu agradeço por tudo, gente. Tudo que vocês fizeram, eu agradeço. Só pra você me tirar da minha, graças a Deus, eu já agradeço por vocês. Obrigado, gente! Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um, dois, três e... Tchau! Tchau! Tchau!